Vulcão Lassen Peak, na Califórnia, enxame de terremotos em uma possível erupção. No dia 24 de junho, a 0 hora e 50 minutos, uma sequência de tremores de terra começou a atingir as áreas adjacentes ao vulcão ativo Lassen Peak, na Califórnia, que entrou em erupção pela última vez em 1917. Embora esses tremores fossem bastante pequenos, eles ocorreram um após o outro. Diferentemente do que seria esperado em uma sequência típica de choque principal e réplicas, ao longo das próximas 8 horas, a frequência dos tremores continuou aumentando até atingir um pico às 8h50, horário local, gerando o maior evento do enxame, que teoricamente poderia ter sido sentido como um tremor de magnitude 2.5. A atividade então diminuiu nas próximas 11 horas, envolvendo cerca de três dezenas de tremores adicionais, até que o enxame cessou completamente. No total, aproximadamente 100 tremores atingiram a região, que tecnicamente podem ser classificados como de origem vulcânica, marcando o maior enxame desse tipo em uma década para esse vulcão da Califórnia. No entanto, esse enxame não foi motivo de preocupação, pois não foi desencadeado pelo movimento de magma, mas sim pelo calor dos fluidos geotérmicos subindo do subsolo. Em geral, quanto mais extenso for o sistema geotérmico de um vulcão, mais tempestades sísmicas desse tipo ele produzirá. É por isso que o vulcão Yellowstone, em Wyoming, que abriga o maior e mais extenso sistema geotérmico de qualquer vulcão do planeta, também experimenta enxames de tremores geotérmicos muito frequentes, que não implicam em nenhuma atividade suspeita. Como o Lassen Peak abriga o maior agrupamento de recursos geotérmicos na cordilheira Cascade, também produz tempestades sísmicas bastante frequentes que, assim como Yellowstone, podem ser consideradas parte da atividade normal de fundo em um estado não eruptivo. É possível observar esse padrão sobrepondo um mapa do USGS de todos os tremores históricos registrados em e ao redor do Parque Nacional Lassen Volcânico, pois os aglomerados de tremores ocorrem adjacentes a, embora principalmente, apenas a montante de fontes termais, piscinas de lama e fumarolas conhecidas. No caso do último enxame de tremores, que produziu 17 eventos com magnitude superior a 1,0, eles ocorreram a 1.128 metros a 2.590 e 1 metros de distância do Geyser Terminal, embora o magma esteja se solidificando a cerca de 8,5 quilômetros abaixo de Lassen Peak, ainda está quente o suficiente para transferir calor para as águas subterrâneas após eventos de chuva e neve. Essa água aquecida, então, sobe junto com alguns gases vulcânicos para pontos fracos na crosta, lubrificando falhas pré-existentes, o que as torna mais propensas a deslizar. A tempestade sísmica que observamos recentemente pode ter sido diretamente ligada a um evento de forte nevasca que ocorreu em 5 de maio. Um enxame de tremores menor ocorreu essencialmente na mesma área em 31 de outubro de 2022, também aproximadamente sete semanas após um grande evento de precipitação. Como resultado, o nível de alerta de Lassen Peak permanece em verde. No entanto, embora improvável, é possível que ocorram mudanças nos sistemas hidrotermais próximos como resultado desse recente enxame de tremores. O maior enxame de tremores em 2014 fez com que as fontes termais Morgan e Growler liberassem água a duas vezes sua taxa anterior, além de criar novas áreas de onde o vapor subia do solo. O mesmo poderia ter ocorrido tecnicamente no mês passado, embora não tenhamos evidências indicando que isso tenha ocorrido. Atividade recente. Vulcão Merapi, na Indonésia. O Monte Merapi, um vulcão ativo na ilha Indonésia de Java, entrou em erupção pela última vez em 21 de janeiro de 2024. A erupção lançou cinzas quentes e gás a vários quilômetros de altitude, causando a evacuação de milhares de pessoas das áreas próximas. Desde então, o vulcão tem apresentado atividade sísmica e de emissão de gases. Status atual. No momento, o Monte Merapi está em um estado de alerta. Isso significa que o vulcão está ativo e a situação pode piorar a qualquer momento. As autoridades indonésias estão monitorando de perto o vulcão e estão preparadas para responder a qualquer nova erupção. Zonas de exclusão foram estabelecidas em torno do vulcão para proteger as pessoas dos perigos de uma erupção. Atualização sobre o vulcão Semeru, na Indonésia. 14 de julho de 2024. Atividade recente. O vulcão Semeru, localizado na ilha Indonésia de Java, está em atividade eruptiva desde dezembro de 2021. A última erupção significativa ocorreu em 14 de dezembro de 2023, lançando cinzas quentes e gás a 12 quilômetros de altitude e causando a evacuação de milhares de pessoas. Desde então, o vulcão tem apresentado atividade sísmica e de emissão de gases, com erupções menores e fluxos de lava ocasionais. Status atual. O vulcão Semeru está atualmente em um estado de alerta. Isso significa que o vulcão está ativo e pode entrar em erupção a qualquer momento. As autoridades indonésias estão monitorando de perto o vulcão e estão preparadas para responder a qualquer nova erupção. Zonas de exclusão foram estabelecidas em torno do vulcão para proteger as pessoas dos perigos de uma erupção. Riscos. As erupções do Semeru podem ser perigosas, lançando cinzas quentes, gás e lava, que podem causar danos à propriedade e à vida. Fluxos piroclásticos, que são nuvens rápidas de gás quente e material vulcânico, são um dos perigos mais mortais associados ao Semeru. As erupções também podem causar larrares, que são fluxos de lama e detritos vulcânicos que podem inundar áreas ajusante do vulcão. Por favor, dê um like neste vídeo e compartilhe com outras pessoas que podem se interessar por isso. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Obrigado a todos e fiquem ligados! E aí 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 E aí